Olha que receita mais simples. Mandioca frita na gordura de porco. A minha mandioca, ela já está cozida. Agora eu vou colocar um pouco de sal. Sal demais é ruim pra quem tem pressão alta, tá? Sal não faz bem, então põe pouco. Deixa o alimento com sabor natural. A minha gordura está bem quente. E a mandioca, ela está meio mole assim, por causa que acabei de cozinhar, né? Mas tem gente que gosta de levar ela na geladeira, pra ela ficar bem fria. Aí ela vai ficar mais sequinha. Não precisa encher a panela, tá? Vai fritando aos poucos. Eu não vou fritar muito, porque eu não gosto que ela fique velha depois. Eu não gosto, sabe? Eu não vou fazer muito. Vou fazer a quantidade pra comer agora. Eu não gosto de nada frito velho, deixado pra depois. No canal, eu tenho um vídeo de uma receita de mandioca doce. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Se você interessar, vai lá e confira e deixa seu joinha para fortalecer o canal. Olha que maravilha. Pensando bem, eu vou deixar na descrição o link de todos os vídeos de receita de mandioca, tá bom? Caiu. Teve um dia que o Isaac chegou perto de mim e falou Mãe, eu estou entediado. E eu tinha umas caixinhas de remédio que eu estava guardando. Aí eu pensei, Isaac, nós vamos fazer casinha com caixa de remédio, tá bom? Você topa? Ele falou que topava. Então, nós fizemos essas casinhas e as pracinhas com CDs. E eu e o Isaac ficamos brincando. E com isso, o dia foi passando, a noite chegou e foi dormir e o tédio acabou. Eu acabei de chegar do serviço. E eu fui pegar a cesta básica lá na escola. Deixa eu te mostrar. Aqui tem um pacote de coxa sobre coxa. Tem uma abóbora. Aqui é um pacote de feijão. Eu coloquei na sacola porque ele furou. Tá vendo? Um quilo de feijão. Um pacote de mexerica. Mexerica? Mexerica? Não sei como fala, mas você já entendeu, né? Aqui tem um pacote de mandioca, mandioquinha. Banana. Acho que deve ter uma dúzia aqui. E cenoura. Eu não trouxe o arroz, nem o feijão, nem o fubá, nem a canjiquinha. E o que faltou? O leite em pó. Porque ia ficar pesado pra mim trazer, né? Mas eu deixei guardado lá no cantinho do meu serviço. Olha que bom. Deus abençoa que essa sexta continua, né? Esta é a segunda sexta que eu recebi este ano. A outra foi bem assim no mês de maio. Esta é a segunda sexta que eu estou recebendo. Deus abençoa que continue, viu? Porque isso quebra um galho. É, nossa, é uma benção na nossa vida. Tem nos ajudado muito, tem me ajudado muito. Este balde está com água. Está aqui mais ou menos pela metade, né? Ou quase pela metade. E coloquei duas tampinhas de água sanitária. Tampinha que eu usei é a do vidro mesmo, tá? A que eu uso pra fechar o vidro. Mergulhei as minhas mexericas nesta água. Agora eu vou colocar para escorrer. E também eu vou fazer isso mesmo com as bananas. Eu vou colocar na água. Vou mexer bem aqui, misturar bem. Pra matar toda a bactéria. E vou colocar para escorrer no escorredor de arroz. A cenoura, eu faço ela diferente. Eu já lavo ela com água e sabão. A casca, né? Passo buchinha e tudo. Pra poder guardar ela já limpa. Eu coloco ela dentro de um pote com tampa. Já limpa. Minhas bananas e as mexericas estão aqui quase secas. E agora eu vou lavar as cenouras. Igual eu falei, é sabão e a bucha, tá? E esfrego uma por uma. Porque vai ajudar também a economizar água, né? Quando for enxaguar, enxagua todas. A água tá vindo mais cara. A luz tá vindo mais cara. Então nós temos que economizar, né? A luz tá vindo mais cara. Olha a cor desse sabão, tá vendo? Tá vindo? Tá vindo mais cara. Que bom que você assistiu até o final. Que Deus venha abençoar a sua vida. Muito obrigado porque você deixou joinha, comentou e compartilhou. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família. Então tchau e fique com Deus.